Mas é importante que a gente saiba que para esses pacientes com tumores avançados, a gente precisa adaptar a nossa conduta de acordo com a expectativa do paciente. Então, pensando no tratamento que é considerado padrão ouro na literatura, que seria a terapia física complexa, que é composta, como está aqui nessa imagem, ela é composta de duas fases. A primeira fase seria reduzir o volume do tumor e a segunda fase, desculpa, reduzir o volume do linfedema e a segunda fase seria manter esse volume. A primeira fase que é composta com os cuidados com a pele, enfaixamento compressivo com bandagens de baixa elasticidade, drenagem linfática manual e exercícios sempre com o membro enfaixado. E a partir do momento em que a gente consegue essa redução máxima do volume, a gente parte para a segunda fase, que é a fase de manutenção desse volume, em que a gente mantém os cuidados com a pele, a gente pode orientar para o paciente fazer a automassagem ou aquele paciente que quiser manter a drenagem linfática com fisioterapeuta, pode manter a drenagem linfática, só que ao invés de utilizar as bandagens de baixa elasticidade no enfaixamento compressivo, a gente passa a adaptar uma malha de compressão e mantém, sim, os exercícios, que seria a sinésioterapia, mas sempre com a compressão no membro. Então, essa terapia física complexa, ela acaba sendo um pouco prejudicada para esses pacientes. Então, a gente precisa adaptar, já que a gente não tem a intenção de reduzir o volume desse membro. Então, para o paciente que tem um linfedema maligno, um linfedema neoplásico, a gente tem muitas dificuldades da nossa terapia, porque a gente encontra um paciente, muitas vezes, com limitação do movimento, a gente encontra pacientes com edemas em diferentes regiões, então, o edema não está só na região do membro, pode estar também no ombro, pode estar na mama, se o paciente não tiver retirada a mama. A gente pode ter um paciente com síndromes paraneoplásicas, um risco maior de trombose e isquemia desse membro. Então, a gente precisa ficar bem atento no momento em que a gente for realizar o enfaixamento para não gerar uma isquemia do membro. Esse paciente, muitas vezes, tem lesões na pele. Como é que a gente vai fazer uma compressão numa pele que está toda lesionada, está ferida? Muitas vezes, o paciente tem uma dificuldade de acesso ao fisioterapeuta para chegar até a clínica de fisioterapia, até o consultório ou até o hospital, por conta da sua dificuldade de locomoção, pelo peso do membro ou pelo avanço da doença, porque não vai estar só nessa região, pode ter metástases em outras regiões também. Tem outras condições associadas, porque muitas vezes ele vai depender do cuidador, então, às vezes, ele não tem esse cuidador para realizar o tratamento ou para levá-lo até o tratamento. E, muitas vezes, uma adaptação de uma malha só para gerar conforto, nem sempre é possível.